Aqui não é o meu lugar Jesus foi preparar A Deus eu louvarei De todo o coração Pois Ele me tirou Do mundo em meio do sol Eu sou muito feliz Eu sigo a cantar Numa pátria celeste Com Jesus irei morar Aqui não é o meu lugar Na pátria celeste Jesus foi preparar Aqui não é o meu lugar Na pátria celeste Jesus foi preparar Aqui não é o meu lugar Na pátria celeste Jesus foi preparar Aqui não é o meu lugar Na pátria celeste Jesus foi preparar Eu canto aleluia Eu dou glória a Jesus Pois Ele me tirou Das trevas para luz Eu sou muito feliz Eu vivo a cantar Numa pátria celeste Com Jesus irei morar Aqui não é o meu lugar Numa pátria celeste Jesus foi preparar Aqui não é o meu lugar Na pátria celeste Jesus foi preparar Aqui não é o meu lugar Aqui não é o meu lugar Eu nasci um pastorzinho De ovelhas Foi crescendo Meu pai mandou Eu trabalhar Comecei Comecei Com duas ovelhas Que eu ganhei Eu chamei Elas vieram Me acompanhar O rebanho Foi crescendo Foi multiplicando Com pouco tempo Doze ovelhas Doze ovelhas Eu contei O rebanho Foi se multiplicando O rebanho Do meu pai Eu preparei Eu já estava Apacentando Sem ovelhas Um belo dia Levei ao campo Para pastar A tardinha Retornei Leal Aplisco Faltou Uma ovelha Eu fui buscar Eu deixei Noventa e nove Reunidas Fui a buscada Que se desgarrou Meu pai se alegra Quando volta A ovelha Ficou alegre Porque a ovelha Voltou Meu pai se alegra Quando volta Na ovelha Ficou alegre Porque a ovelha Voltou Ficou alegre Ficou alegre Ficou alegre Ficou alegre Música Quando Jesus voltar Para a igreja buscar Quando Jesus voltar Para a igreja buscar Para a igreja buscar Quero morar no céu com Jesus Pra sempre e no eterno lar Quero morar no céu com Jesus pra sempre, no eterno lar Irmãos, vamos orar, vamos também vigiar Irmãos, vamos orar, vamos também vigiar Porque Jesus voltará para a sua glória nos levará Porque Jesus voltará para a sua glória nos levará Música Música Amigo, não queiras ficar sem ter direção Cristo tem pra você paz e perdão Cristo de braços abertos pra te receber Porque Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Ele tem poupado a sua vida Porque Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Ele tem poupado a sua vida Porque Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Vamos lutar carregando a cruz O fim desta luta é vencer com Jesus Sou um soldado, soldado fiel O meu comandante mora lá no céu Sou um soldado, soldado fiel O meu comandante mora lá no céu Aceita Jesus, o meu salvador Pode te salvar, porque me salvou Sou um soldado, soldado fiel O meu comandante mora lá no céu Sou um soldado, soldado fiel O meu comandante mora lá no céu O meu comandante mora lá no céu Vem ovelha perdida A Jesus aceitar Sim, Jesus te convida E com ele morar Tu está desgarrada Do rebanho e do lar Vem ovelha perdida A Jesus aceitar Oh morada celeste Que Jesus tem pra dar Vem ovelha perdida A Jesus aceitar A Jesus aceitar Neste mundo só temos tristeza Mas com Cristo vamos descansar Sofremos muito neste mundo Mas com Cristo vamos habitar Com Jesus Com Jesus Com Jesus descansarão Com Jesus descansarão os salvos Naquela celeste almação Idola traz de feiticeiros No fogo sofrerão Meu amigo aceita Jesus Marandilha pode descansar Com Jesus Com Jesus descansarão os salvos Com Jesus descansarão os salvos E com ele tu irás morar Se você está enfermo Jesus Cristo te cura também E leva a tua alma Para a alma Para a alma Para a alma Para a alma Amém. 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 Que maravilha quando Deus fala conosco. Que maravilha o Senhor conosco está. Que maravilha é ver a igreja alegre glorificando o nome de Jeová. Que maravilha é o poder de Deus que estou sentindo dentro do meu coração. Linguagem estranha já ouvimos com poder. É um Deus forte que sustenta o nosso ser. É um Deus forte que sustenta o nosso ser. Amém. 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 Deus é amor Sim Deus é amor Por mim Seu filho entregou Sim Deus é amor Seu filho entregou Seu filho entregou Você é amor Obrigado Seu filho entregou Para mais Seu filho entregou � O tempo vai passando, vai passando, vai passando É a vinda de Jesus que está se aproximando Só em Jesus, em quem podemos esperar Somente em Deus, em quem podemos confiar Só em Jesus, em quem podemos esperar Somente em Deus, em quem podemos confiar O relógio está batendo Os minutos vão passando É a vinda de Jesus que está se aproximando Só em Jesus, em quem podemos esperar Somente em Deus, em quem podemos confiar Só em Jesus, em quem podemos esperar Somente em Deus, em quem podemos confiar Somente em Deus, em quem podemos esperar Jesus está chamando Vem pecador Vamos preparar para vencer o tentador Agora eu canto alegre, alegre eu estou Porque Jesus Cristo, ele me salvou Jesus está comigo, é meu salvador Ensina-me cantar a mensagem do Senhor Agora eu canto alegre, alegre eu estou Porque Jesus Cristo, ele me salvou Agora eu canto alegre, alegre eu estou Porque Jesus Cristo, ele me salvou Porque Jesus Cristo, ele me salvou Porque Jesus Cristo, ele me salvou